O blog O Eterno Aprendiz está aqui com o Marcelo Cardoso, que é secretário da comunidade urbana e a sua assessoria. Marcelo, nos fale um pouco sobre esse evento de hoje da Alor. Bom, a gente veio prejudicar a questão da coleta, a praia, é muito importante manter esse paraíso aqui. Boas condições para todo mundo, que a praia seja frequentada, as pessoas têm que se dar conta do que é uma questão de educação, para trazer um vídeo para o nosso primeiro mundo, então da próxima, se fosse isso, eu queria ter essa batalha aqui, vai ser um evento muito bom também, e eu já não vou ter como é, mas vamos começar pela parte mais bonita que serve pela aula. As assessorias, as meninas da assessoria, tem alguma coisa a falar? Acrescentar? Não, 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 nada não? Então o blog O Eterno Aprendiz agradece.